Saudações minha gente, aqui o rabequeiro Caio Padilha, com mais um episódio especial do Memória da Rabeca Brasileira, dia de celebrar quatro anos ininterruptos de conteúdos mensais, entrevistas no YouTube, podcasts nas plataformas de áudio e a participação de vocês, que é a coisa mais importante até aqui. Bem, o convite hoje é o seguinte, vamos ouvir um pouco do vídeo que está disponível lá no YouTube, no canal Memória da Rabeca Brasileira. Então faz o seguinte, agora mesmo, pega o celular, me adiciona no Instagram, caiopadilha.mambembe, arroba caiopadilha.mambembe e também lá no canal Memória da Rabeca Brasileira no YouTube, onde já está o videocast, que vocês vão ouvir agora, porque é o seguinte, vocês vão ouvir aqui o som, mas vão ter que ir lá para conferir quem é que está falando, quem é que está tocando e vai ser muito bom ter vocês lá. Então compartilha, comenta e vamos engajar aí nesse canal para aumentar o número de inscritos e a gente valorizar cada vez mais a memória da Rabeca Brasileira. Então é o seguinte, passa lá no canal, assiste o vídeo para descobrir que som é esse, quem é que está tocando essa Rabeca aqui, ó. Os verdadeiros doutores, os conhecedores são os mestres da cultura popular, né? Se tratando de Rabeca, a gente tem que reverenciar aqueles que fazem, né? Que sabem o conhecimento do fazer. Então, doutor em Rabeca, para mim, é o Nelson da Rabeca, que faz esses instrumentos e toca. É Luiz Paixão, que mostra como que se toca uma Rabeca no Cavalo Marinho, no Cavalo Marinho, Mestre Salustiano e tantos outros que esses sim são doutores no sentido de deter um conhecimento, né? Nós somos apenas aprendizes. Machadeiro, 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 machadeiro... Volta para o fio da miada. Sim, deixa eu lhe perguntar, essa nossa live está sendo gravada, Caio? A gente tentou desde o início trazer essa transversalidade da Rabeca, ou seja, ir para além da tocação, como você falou. Então tem episódios da Rabeca no cinema, Rabeca no teatro, As Mulheres Rabequeiras do Brasil, a loteria de Rabeca, a loteria... Tem uma série de episódios muito interessantes. Quando eu descubro a Rabeca e começo a estudar a Rabeca e fico fascinado pela música feita em Pernambuco e a Rabeca inserida dentro desse contexto, e o som da Rabeca... O som, aquele som, perto do peito que a gente bota aqui fica... É uma coisa impressionante, né, bicho? A Rabeca tem uma coisa de magia, de um facinho louco. Quando eu comecei a tocar a Rabeca, eu abandonei o violão, porque eu não sabia de violão nem nada. Só Rabeca, estamos sabendo Rabeca. Então, minha gente, foram mais de 40 episódios, mas tudo começou com o Fabião das Queimadas, um rabequeiro do século XIX, um preto escravizado, que comprou sua euforia tocando Rabeca. A partir daí, o fio da meada foi vindo, foi passando pelo Rio Grande do Norte, pelos estados vizinhos. Do Nordeste, a gente foi ampliando a série para outras regiões do Brasil, porque muita gente não se dá conta. Mas a Rabeca não é uma coisa só do Nordeste do Brasil. Ela está espalhada por muitas culturas. Inclusive, esse grande mosaico das culturas nacionais e internacionais foram quase sempre os temas recorrentes aqui na nossa websérie. É como as festas de reis, os cantos de reis, o teatro popular, as danças populares, a dança de São Gonçalo, por exemplo. É tudo isso que vai se juntar com o patrimônio indígena africano e vai gerar esse mundão que a gente conhece. E a Rabeca está inserida dentro desse contexto como? A Rabeca é um aportuguesamento da palavra rebabe. Eu tenho um rebabe, esse instrumento aqui, que eu adquiri no Marrocos. O Marrocos fica no Norte da África e muito próximo da Espanha. Na Europa, nessa época, não existia ainda instrumento de arcos. O instrumento de arco, o verso existe na Europa, a partir da entrada dos árvores, que provavelmente trouxeram da Ásia Central. Na Andaluzia, que é a região árabe na Península Ibérica, eles criam esse outro rebabe. O que eu posso falar mais propriamente é do meu caso e porquê que eu chamo o Ravel aos instrumentos que eu faço. Queres que fale a Mirandés? Podiam falar a Mirandés ou não? Sim. Sim, então falo a Mirandés. Se não entendido, já puse por Neis nos comentários e eu vou tentando traduzir mais tarde. E falavam-me muito de um manco, chamavam-lhe o Manquinho da Sureira, que era um homem que tocava a Rebeca nas feiras. Nenhuma deficiência, é muito grande, mas tocava bem com os veículos. Me falavam de um repertório antigo, que estava praticamente extinto, que venia desses cantares de cegos, cantares de gente que andava também, tierra em tierra, tocando e vendendo uns papelicos a donde contava La Conta. O Cegaderaldo era esse nome, era um mito famoso. Então, esse homem tão importante desapareceu de repente. Eu quis saber quem era esse homem e me dediquei a esse estudo com alguns dos artistas mais importantes desse país, pela sua trajetória. Ele nasce a seca, e os irmãos morrem nessa seca, e ele chega como sobrevivente no chamado Curral da Fome, em que Cegadai sobrevive, depois o pai morre, depois a mãe morre, e ele, para enterrar a mãe, tem que tocar a sua Rebeca, faz aí os seus primeiros versos, fica cego com 18 anos, é abandonado pela namorada, ganha um bandolim, na verdade, antes da Rebeca, e resolve sair pelo mundo cego, sozinho, porque, quando regressa a Cegadai, já é como um homem, uma lenda. Esse homem, em 1915, estava subindo o Rio Negro, aqueles batelões, cantando nos Cegadai, foi até a Venezuela, foi até a Bolívia, cantou com índios, cantou com o Lampião, cantou com o Papá de Sexto, varou esse sertão da forma de todos os lados. Onde chegava o Cegaderalda era uma festa. Era realmente uma coisa... Eu tenho vários depoimentos nesse sentido, das pessoas, narrando o que era a chegada do Lampião, numa pequena cidade do interior. Colocou também outros instrumentos, como o banjo, que era da formação americana, ele é jazz, na chefe de tempo, na década de 20, ele incorpora, incorpora o zamumba, e é quem primeiro tira o baião da viola e a orquestra. O Luiz Gonzaga, depois, reconhece isso, e esse cego foi quem tirou o baião da viola. No outro dia tinha um cinema e ele narrava, ele fazia a trilha sonora desse filme, cantava e se acompanhava com a rabeca passando a paixão de Cristo e ele cantando lá, dizendo agora e tal, isso tá acontecendo e tal, e as pessoas ficavam assombradas, como é que é que ele segue, sem ver, narrava. Parece que quando a gente fala de memória, tudo está no passado, mas acho que não é bem assim. A memória da rabeca brasileira mostrou a importância contemporânea da memória, o dia a dia dos mestres e das mestras de todo o Brasil. Por isso, não ficamos só nos grandes figurões ou nos grandes emblemas da rabeca brasileira. Fomos lá na Pontinha, fomos lá na cidade de Umari conversar com a dona Ana da rabeca e uma legião de rabequeiros, fazedores de rabeca, que ganharam voz e ganharam visibilidade nesses quatro anos da nossa série. A rabeca brasileira é uma família, é uma espécie de instrumento e ela tem sotaques conforme a região, conforme o território cultural, conforme a madeira, as formas de construção. A gente encontra a rabeca nativa no Pará, no Ceará, no Piauí, no Pernambuco, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, eu já vi foto de índio que eu estou cantando rabeca. Vemos dos antigos tempos, quase todos os países, todos os povos, têm uma variação de rabeca, de algum instrumento com caixa de madeira que tem cordas e toca com arco. Então, nesse sentido, a rabeca não é única. Mas o que é diferente é que a rabeca é muito diversa. E aí, aos poucos, cada episódio foi ganhando esse valor ético, político. As pessoas precisam saber sobre o passado desse instrumento que acaba sendo um pouco apagado, que acaba sendo um pouco subalternizado em relação ao violino. E não só no Brasil. Portugal, por exemplo, que é a rabeca chuleira lá, tinha uma história que estava sendo apagada, só existiam dois tocadores de rabeca chuleira em todo o país. E aí, a gente percebeu que o que a gente estava dizendo aqui, na nossa aldeia, tinha reverberação em vários outros continentes. Então, rabecas afrocolombianas na Colômbia, rabecas chuleiras em Portugal, rabecas em Cabo Verde e outros países de língua portuguesa na África. Estava tudo numa rede se conectando e se relacionando com os temas da rabeca brasileira. E foi esse o passeio que a gente fez nos últimos quatro anos e que agora abre caminhos, alicerça a gente para a gente abrir novos desafios e continuar por mais tempo fazendo a memória da rabeca brasileira para vocês. E a rabeca, a rabeca do farinha, ela é um pouco uma ferramenta para o pijó para o cabo de forma. De repente, eu conheci ali a rabeca que está aparecendo aí e ainda é um músico fabuloso, músico de uma especialidade muito, muito, muito total. E me encantei não só pela rabeca, mas pelo todo daquela cultura, como eu falei, era uma cultura uma arte que abrangia, se instituía muito bem em diversas formas de tração. Tem um episódio, por exemplo, bem interessante sobre os raveis guarani. É uma espécie de rabeca de três cordas, mas quando eu comecei a entrevistar o Verapoti sobre esse instrumento, a gente percebeu que estava pisando num terreno bem diferente da maneira que a nossa cultura enxerga a música. Eu gosto sempre de falar que o guarani não tem o termo música. Por exemplo, a gente fala baé pu. Baé é algo de nós. Pu quer dizer algo de nós que ganha som ou seja, que ganha uma vida a partir de um som que a gente cria. A afinação, inclusive, eu aprendi a afinar violão e rabeca sem saber tocar. eu escutava muito assim. Uma vez eu perguntei o porquê dessa afinação. Ele disse que na verdade não é uma afinação. Isso na verdade é o sul, o norte. Ele simboliza isso. Ou seja, cada afinação pertence a um alma divindade que a gente tem. E a gente ficou fascinado com essas e muitas outras entrevistas que deslocaram a gente do nosso lugar de conforto e, por isso, ampliaram o nosso horizonte, ampliaram o nosso conhecimento sobre música e rabeca em todo lugar. Já que estamos falando de memória e memória da rabeca brasileira, eu não posso deixar de homenagear dois grandes nomes desse instrumento no Brasil, Mestre Luiz Paixão e Mestre Nelson da Rabeca, que nos deixaram durante essa jornada. Um salve, um viva à memória e ao legado de Mestre Luiz Paixão e Nelson da Rabeca. Então, chegou a hora de fazer aquele convite bacana para vocês. Vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre a série da memória da rabeca? Escaneia o QR Code e vai para a nossa playlist de episódios e confere lá todos os temas, a infinidade de temas e de entrevistados que a gente teve durante esses quatro anos. Então, eu, Caio Padilha, convido vocês a conhecerem mais um pouquinho da nossa memória da rabeca brasileira. Vem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto